De um lado, economia em recuperação e queda do desemprego e da inflação. Do outro, problemas como baixa produtividade e desigualdade social. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra o caminho percorrido pelo Brasil até aqui e indica um conjunto de medidas que podem melhorar as condições do país e levar a um crescimento do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país em determinado período de tempo, em mais de 20% nos próximos 15 anos. Algumas das medidas sugeridas já estão sendo postas em prática. Um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. A OCDE também estima que uma melhor eficiência dos gastos públicos pode resultar numa economia de até 7,9% do PIB. Para tornar a gestão pública mais eficiente, a organização recomenda o ajuste fiscal por meio de cortes permanentes de gastos e a desvinculação dos pisos dos benefícios do salário mínimo e destaca a importância da reforma da Previdência para dar equilíbrio ao orçamento federal. Estamos falando da possibilidade de toda a coleção das reformas que estão sendo discutidas no Congresso hoje A organização também traz recomendações para melhorar o ambiente de negócios, como a redução das tarifas de importação, a unificação de impostos estaduais e federais sobre o consumo e a destinação dos empréstimos do BNDES para áreas onde o setor privado tem dificuldade de operar. Para atacar a corrupção, a OCDE recomenda a restrição de indicações políticas, principalmente nas empresas estatais. A OCDE avalia que com as medidas de ajuste é possível ampliar programas de transferência de renda para as camadas mais pobres da população, como Bolsa Família. Para a organização, o programa tem impacto na redução da pobreza no país. O Brasil aguarda a avaliação sobre o pedido de ingresso como membro pleno da OCDE, feito em maio do ano passado. A organização reúne 35 países para a troca de experiências em políticas públicas e medidas para o desenvolvimento econômico. Esse relatório me parece que é extremamente relevante nesse sentido, porque é uma validação externa sobre o país, um olhar neutro, que muitas vezes foi duro, sobre o Brasil, mas que infelizmente agora começa a convergir com as nossas propostas, as práticas e o que já está sendo feito e o que já tem sido aprovado pelo Congresso Nacional. O relatório, ele basicamente confirma tudo aquilo pelo qual temos trabalhado e tudo aquilo que estamos propondo e que já foi realizado. Toda essa série de medidas que definem um novo caminho, um novo parâmetro fiscal para o país.